Olá, sou André Luiz, colaborador do Centro Espírita União. Sinto muito prazer e muita alegria estar com vocês em mais um programa Plantão de Respostas. E hoje daremos continuidade ao tema Superstição. Existem superstições em outros povos do mundo? As superstições existem em todos os lugares do mundo. Elas refletem as crenças e origens de um povo, fazem parte de sua cultura. No Japão, os elevadores não têm o número 4. Essa superstição de ter medo do número 4 deve-se ao fato da palavra 4 ter a mesma pronúncia da palavra morte. Na Rússia, nunca apresentei um buquê de flores com o número par de flores, porque isso normalmente é usado em funerais. Se você assim o fizer, as pessoas podem estar entendendo que você deseja a morte do presenteado. No Ano Novo, na Dinamarca, os habitantes costumam quebrar pratos nas portas das pessoas para desejarem sorte. Quanto maior o número de pratos quebrados, mais amigos e mais sorte a pessoa terá no ano que se inicia. O olho grego ou turco é um talismã existente há séculos e era usado principalmente para se defender do mau olhado contra as más energias. Nos Estados Unidos, algumas companhias aéreas não têm assento com o número 13 e alguns prédios não têm o 13º andar. Quer dizer, você vai do 12º para o 14º andar. Para os supersticiosos, a explicação para você pegar, não pegar, melhor dizendo, um quarto do número 13 é simples. Se você se hospedar nesse quarto, possivelmente quem fará o seu show-out será o seu agente funerário. Na Alemanha, se você se deparar com o gato preto, pode significar duas coisas, boa ou má sorte. Se o gato preto estiver indo da direita para a esquerda, perfeito, boa sorte. Porém, se o felim estiver vindo da esquerda para a direita, prepare-se, más notícias vêm aí. Nunca brinde com água, pois se você brinda com água, pode estar desejando a morte da pessoa com quem brindou. Nunca apresentei faca para alguém, pois isso daria a entender que você deseja sofrimento e morte para a família. E se você for dar uma cadeira, não esqueça de colocar dentro uma moeda, para garantir que nunca faltará dinheiro para quem recebe o presente. André, vou citar algumas superstições no Brasil. Cruzar com o gato preto na rua, passar por debaixo da escada, treva de quatro folhas, pé de coelho da sorte, enfim, o que pensar delas? São crendices e nada mais. Não são capazes de mudar uma vírgula em nossas vidas. Os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações, o nosso comportamento com os nossos semelhantes, o nosso cuidado e atenção ao realizarmos as nossas tarefas, isso sim definirá como se desenvolverá o nosso dia e, consequentemente, as nossas vidas. Ao termos bons pensamentos, atraímos aqueles que têm os mesmos propósitos que nós, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ao termos boas vibrações, irradiamos ao redor de nós o desejo sincero de fazer o bem e, automaticamente, nos blindamos das más vibrações que não encontram em nós sintonia. Ao nos comportarmos com bondade, ética e justiça com o nosso semelhante, estabelecemos uma rede de simpatias e solidariedade que nos afastam do rancor, ódio. E o desejo de vingança que atraímos para nós quando deixamos o nosso orgulho e egoísmo falarem mais alto, prejudicando e maltratando o nosso semelhante. Os cuidados e atenções que temos ao realizarmos as nossas tarefas evitam que cometamos erros grosseiros que podem trazer prejuízos para a nossa saúde física e mental. Se assim procedemos, com certeza não teremos problemas se cruzarmos com um gato preto na rua ou se passarmos embaixo da escada. E, ainda mais, teremos mais sucesso em nossas vidas do que obteríamos com um trevo de quatro folhas ou um pé de coelho da sorte. Ritual é um conjunto de práticas consagradas por tradições, costumes e normas que devem ser observados em determinadas cerimônias. Eles geralmente são compostos de gestos, palavras, instrumentos e objetos carregados de valor simbólico, cujo andamento desta cerimônia normalmente é regrado por nossas crenças, sejam elas pessoais, sociais ou religiosas. Encontram-se rituais em quase todas as sociedades humanas, presentes e passadas. Eles podem incluir ritos de passagem, como as coroações, postos presidenciais, casamentos e funerais, ou ritos de adoração, como os religiosos. Como já dissemos anteriormente, crendices são crenças sem base na razão ou no conhecimento, que nos levam a falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depostar confiança em coisas absurdas. Nossas superstições são crendices, muitas vezes compostas de rituais que supomos nos farão alcançar resultados mágicos, sem nenhuma relação lógica e racional entre o que fazemos e o resultado que esperamos alcançar. Outras vezes, nossas crendices nos levam simplesmente a temer coisas ou situações por total falta de conhecimento, ignorância pura e simples das causas que produzem aqueles esfeitos. Nossas crendices, sejam elas do tipo que for, elas muitas vezes inibem as nossas ações, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso relacionamento com as outras pessoas. O que as une, o que as interliga, é justamente a nossa incapacidade de compreender e procurar entender o que se passa conosco e buscar no sobrenatural a resposta para os nossos problemas. Como o Espiritismo interpreta essas chamadas crendices? Poderia nos esclarecer, André Luiz? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec recomendava também que se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, que nós abandonemos esse ponto e sigamos com a ciência. O Espiritismo não pactua com as crendices. O sobrenatural é simplesmente o nosso desconhecimento das leis que regem o universo. O Espiritismo recomenda enfaticamente que nós estudemos sempre e procuremos interpretar os acontecimentos com base na lógica e na razão, que não nos deixemos enganar pelo misticismo, procurando as causas de cada efeito observado. Somente assim ficaremos livres das crendices e do charlatanismo, pois, se nós estudarmos, se nós procurarmos compreender tudo o que acontece na natureza, em nossas vidas, através do que a razão, a lógica e a ciência nos colocam, porque o Espiritismo em momento algum é contrário à ciência. Nós podemos ainda não ter alcançado o conhecimento científico para os fatos apontados pelo Espiritismo. Mas Kardec foi claro, se um desenvolvimento do nosso intelecto, da ciência, alguma interpretação que nós dermos, que Kardec deu, for contradita pela ciência, que nós abandonamos esse ponto. Por quê? Porque esses ensinamentos foram dados com o que nós tínhamos de compreensão e entendimento naquele momento. Mas as explicações espíritas estão sendo diariamente comprovadas pelo avanço da ciência. Com relação aos rituais e dogmas, sejam eles de qualquer religião, como os Espíritos enxergam e encaram seus praticantes? O que nos fala Kardec a respeito de tais rituais? Os bons Espíritos sempre buscam em nós o nosso desejo sincero de fazer o bem, de nos melhorarmos, de superarmos as nossas imperfeições e vencermos os nossos vícios. Enfim, de acabarmos com o nosso orgulho e egoísmo. É isto que eles observam e valorizam em nossas ações, e não as nossas manifestações exteriores de fé e adoração a Deus. Os rituais, muitas vezes, são a nossa maneira de manifestarmos as nossas crenças, a nossa adoração a Deus. Mas, segundo nos ensinam os bons Espíritos, para Deus vale muito mais o nosso sacrifício em favor do nosso semelhante, as nossas boas ações feitas anonimamente, do que todos os nossos rituais e manifestações exteriores de adoração. Para comunicarmos com Deus, não necessitamos de rituais, somente de uma oração sincera e de nossos corações. Kardec, através da codificação recebida dos bons Espíritos, nos coloca justamente isso. Que Deus nos conhece, que Deus sabe do que necessitamos, e que Deus só pede que para nós nos manifestarmos, nós procuremos sempre obedecer aquele mandamento que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazendo assim, não precisamos de rituais, não precisamos de objetos, não precisamos de fórmulas, porque as nossas ações expressarão os nossos sentimentos mais puros e sinceros, de amor e louvação a Deus. Existem pessoas apegadas a rituais, imagens e amuletos. Por acaso, os chamados amigos espirituais as consideram? Suas preces e crenças são perdidas? O que tem valor aos olhos de Deus? Rituais, imagens e amuletos, nada significam para os bons Espíritos. Não é isso que os atrai, nem tampouco é isso que o faz auxiliarmos. Os bons Espíritos, como já dissemos anteriormente, consideram a sinceridade de nossos sentimentos, de nossos pensamentos. Eles buscam incentivarmos e auxiliarmos a praticar o bem e a caridade. E toda vez que estamos nessa sintonia, somos amparados pelos bons Espíritos. Nossas preces nunca são perdidas, se motivadas por sentimentos puros e bons. Mas nem sempre, o que pedimos é aquilo que necessitamos. E Deus sempre nos concede aquilo de que necessitamos para melhorarmos e para o nosso crescimento espiritual. Deus olha em nossos corações e a sinceridade de nossas ações. Não devemos nunca nos esquecer disso. Não precisamos de rituais, de amuletos, de crendices para alcançarmos as graças de Deus. Só precisamos de um coração sincero e humilde para aceitar a orientação e a ação dos bons Espíritos, que em nome de Deus nos consideram a luz necessária para as nossas vidas. O fato das pessoas ainda serem tão apegadas aos rituais, seria uma visão materialista das religiões? Eu não diria uma visão materialista das religiões, mas sim uma incompreensão do que verdadeiramente importa para Deus. Nós, por nossa ignorância, por nossa ainda pequenez evolutiva, não conseguimos nem imaginar o que seja Deus. E em vista disso, muitas vezes para tentar agradá-lo, nós agimos como gostaríamos que nós fôssemos agradados. E nós sim somos muito materialistas. Nós tentamos pôr as nossas melhores qualidades em Deus, mas Deus é um superlativo de tudo isto. Por isso que muitas vezes nos parece que nós estamos materializando Deus, porque nós estamos tentando enxergar nele as qualidades que nós gostaríamos de alcançar em nós. Nossa linguagem ainda é pobre para compreender e definir a Deus e por conseguinte para tentar entender. mas se nos falta a capacidade de compreender o que é agradável a Deus, nós temos um mandamento deixado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Se praticarmos esse mandamento, todo o resto é dispensável, pois aí está contido todos os ensinamentos necessários para que nós possamos agradar a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. O discernimento, a razão e o bom senso são atributos que os seguidores de Kadek devem ter para não cair em enganos. Como desenvolver tais características? Com estudo, disciplina e humildade. Os espíritas devem ter o estudo como uma de suas ferramentas básicas para o entendimento da codificação e, consequentemente, o trato com o mundo espiritual. Sem prepararmos-nos adequadamente, somos vítimas fáceis dos enganadores e mistificadores. O estudo nos habilita a raciocinarmos por nós mesmos, a entendermos a codificação e aplicá-la à nossa vida. O estudo nos dá as ferramentas que nós necessitamos para, naqueles momentos difíceis, podermos buscar nas respostas dos bons espíritos o que nos falta em conhecimento e entendimento. Sem disciplina, não conseguimos desenvolver-nos adequadamente, nem moral, nem intelectualmente. Além disto, não nos tornamos colaboradores confiáveis dos bons espíritos. A disciplina nos fornece a condição necessária para podermos interagir com os bons espíritos, para podermos, deles, receber a orientação necessária para as nossas tarefas, para podermos sermos elementos confiáveis nos trabalhos que o mundo espiritual deseja realizar entre nós. E, finalmente, sem humildade, tornamos-nos presas fáceis de todos aqueles encarnados ou desencarnados que se aproveitarão do nosso orgulho e vaidade para iludir-nos e afastar-nos dos bons espíritos e de seus ensinamentos. Assim, terminamos o nosso programa Plantão de Resposta e até o próximo encontro. Se Deus quiser, nós aqui estaremos para mais um Conversa, para mais um Bate-Papo. e até o próximo encontro. e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.